As células desta prisão estão cheias de feras mágicas, criaturas lindas, temos que libertá-las. Ah, essa pequenina tem potência. Velho Olho Fino, contra Lizzie, aramado e perugoso. Cuidado, eu sou afiada. Tchau, tchau. Só mais cinco minutinhos, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Réal! Velho Olho Fino Contra Vandinha Aramado e perugoso Quer provar uma coisa nova? Tá feito Ok, ok Eu fico com um, você com o outro Um para você, outro para mim Um para você Não vai rolar Pensando bem, vamos destrocar Não vai rolar Isso é um coelho Oh! Velho Olho Fino Contra O Grande Akazam Zarak Aramado e perugoso Aprocebe-se Tá feito Nunca vou contar Aprocebe-se Senhoras e senhores Delicie-se com verdadeiras proezas Da prestidigitação Observe este custo de mana Desaparecer Um truque novo Só pra vocês Minha plateia Eu manjo das magias Estou soltando os cachorros Meu último número Aprocebe-se 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 O sometime Aprocebe-se Não comece uma luta aqui Ou comece Por mim, tanto faz Bem-vindos à minha taverna, colegas Divirtam-se Muito enigramático Boa sorte Pedido saindo Boa viagem Velho olho fino Contra Tipsy Aramado e perugoso Entrou de penetra na minha festa de portais? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não tenho cordinhas. Deixa comigo. Peixe pet, mas é delício. Estou soltando os cachorros. Eu não tenho cordinhas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tenho cordinhas. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Meus tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Estou soltando os cachorros. A pena é mais forte com a espada. A pena é mais forte com a espada. A pena é mais forte com a espada.